Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto e olha só, a China acaba de publicamente solicitar aos outros países e os órgãos internacionais que venham a reprimir o Bitcoin e as criptomoedas porque isso é um risco gigantesco para a economia mundial, certo? Bom, eu confesso para vocês que eu estou passando aí por um probleminha, uma dificuldade eu não sou muito bom de redes sociais eu manjo um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho do YouTube mas das outras redes sociais eu não manjo então se você puder dar uma força seguindo aí no Instagram porque eu estou publicando conteúdos, os meus conteúdos que tem no YouTube eu posto de maneira resumida lá no Instagram só que não sei o que acontece, faz mais de um mês que o meu perfil está travado nesses mil seguidores aqui fica para cima e para baixo, para cima e para baixo e um monte, e quando eu vejo quem está seguindo são aqueles perfis de fulana trader, fulana não sei o que, forex e é um negócio assim que a pessoa te chama no DM só para falar olha, você opera com... você faz negociação com criptomoedas daí quando você vai ver é um bot, né? outro dia eu bati um papo aí com o bot achando que era o... achando que era o Fausto Botelho e era um bot dele também então eu sou meio ignorante para redes sociais, tá? mas eu publico conteúdo lá e conteúdo de relevância então se você puder dar essa força seguindo aí e me ajudar a destravar esses mil seguidores de fato eu consegui passar disso eu vou ficar muito grato, tá? se tiver alguma dica também comenta aí e tal eu já vi vários vídeos tutoriais, enfim mas de repente você tem alguma coisa para falar que vem adicionar, certo? bom, e é claro, né? por favor, se você sabe fazer bot esses negócios, não faça, tá? ah, comprar seguidores, não faça isso por mim, por favor já fizeram no passado em uma outra situação e não é positivo, tá? por favor, não faça se você tem 20 contas também não siga com as 20 contas, tá? ah, desculpa aí, eu gastei 2 minutos falando disso mas vamos então olha só, a China ela declarou publicamente guerra ao Bitcoin, né? então, ó, as autoridades chinesas pediram aos reguladores internacionais que reforcem a supervisão da indústria de criptomoedas em todo o mundo a fim de proteger os usuários dos riscos de fraude e perda de dinheiro isso aconteceu durante o fórum de Boao Boao, né? daí quem falou essa parada foi o Xuanzhengling vice-presidente do Banco Popular da China, né? o PBOC que é um banco estatal e abre aspas a filosofia, a tecnologia, a capacidade de regulamentação devem ser atualizadas para garantir que a inovação financeira não venha à custa da estabilidade financeira só que o que parece, né? assim, eles entendem pra que serve o Bitcoin eles entendem a lógica das criptomoedas só que eles agem de um jeito fingido que não entendem então, tem muita gente que fala que o Bitcoin é uma bolha só que eu penso justamente o contrário o Bitcoin é um alfinete que está estourando a bolha do mercado financeiro tradicional você vê assim vamos pegar aí os bancos, né? os bancos, eles têm 10 a 20% do seu capital que era pra estar lá então você Marcola chega lá no banco deposita 100 reais desses 100 reais eles vão guardar só 20 pra caso eu venha sacar e os outros 80 eles emprestam investem em tesouro papéis do governo fazem empréstimo e a parada toda é um lamaçal o banco é um negócio nojento, gente sem contar que você ainda paga taxa de manutenção de conta ah, mas tem se você pede lá pelo aplicativo pra não pagar ou se você reclama ou não sei o que você fica sem pagar taxa ou usa banco digital ok, mas o cidadão médio paga a taxa isso que é fato você olha lá pro governo, né? pro estado o estado ele pode imprimir dinheiro, cara você já pensou? que loucura que é essa? tô precisando de dinheiro vou fazer o que? vou trabalhar? vou, rapaz pô, funcionário público pra trabalhar você tá louco? você tá louco? fazer o estado gerar riqueza gerar valor? não, não, não tem algumas alternativas aí se você tá precisando de dinheiro quando o governo precisa de dinheiro o que ele faz? ele faz um remanejamento interno ou ele aumenta impostos ou ele imprime mais dinheiro e no caso dos Estados Unidos por exemplo ele tá fazendo as três coisas ao mesmo tempo remanejamento interno aumento de impostos em algumas áreas e impressão de dinheiro pra competir com a impressão de dinheiro por quê? quando você imprime dinheiro você gera inflação eles estão aumentando aí a taxa de juros então que sentido a gente olha só o mundo que a gente vive é uma gigantesca pirâmide financeira o banco é uma pirâmide financeira por quê? era pro sem vergonha ter o dinheiro lá ele tem só uma porcentagem do dinheiro o resto ele emprestou se todo mundo for sacar dinheiro ao mesmo tempo o banco fecha você pega o governo o governo é é uma pirâmide financeira de uma máfia né pior ainda que os bancos não sei às vezes o banco pode ser pior às vezes mas no geral o Estado é pior então quando ele quer imprime dinheiro quando ele tá sem grana ele obriga você a pagar mais imposto que sentido faz isso daí? você usa vamos lá você usando ou não você vai pagar pra manutenção do pessoal lá de Brasília né os corruptos os políticos como um todo você vai pagar pela administração e ainda vai ter que pagar por serviços de saúde segurança, transporte e educação ah mas eu não vou usar o serviço de saúde público eu pago um privado dane-se você você não importa dane-se a sua opinião ué mas não é democracia dane-se dane-se e você não pode falar mal você não pode falar mal dependendo do que você falar gente ó se você por exemplo critica processo eleitoral ô rapaz aí você se lascou eu já me lasquei por causa disso já tive conteúdo removido né porque e olha que eu nem citei que eu tava falando disso né mas enfim você não pode criticar então a gente não tá é difícil é difícil você falar certas coisas porque diretamente a gente não tá numa ditadura mas ao mesmo tempo não estamos numa democracia a gente tá num negócio ali meio termo tá e o resto do mundo também não tá muito diferente disso então é um sistema falido você pega o INSS também ó aposentadoria o sistema de aposentadoria no mundo todo tá falido por quê? você tem um fulano esse fulano ele é sustentado pelos impostos de outras quatro pessoas quando essas outras quatro pessoas se aposentarem vão precisar de quatro pra cada um né quatro vezes quatro dezesseis e assim sucessivamente ou seja precisa ter um crescimento demográfico de pagadores de impostos avassalador pra manter o negócio funcionando então você olha e fala assim não o bitcoin ele é um risco para o sistema financeiro mundial ainda bem que tem algo agora eu dizendo né ainda bem que tem algo que oferece risco a isso porque esse não é o mundo que eu quero de verdade não que eu seja o revolucionário que quer direitos iguais não cara eu não tô minha luta não é essa só tô falando que que o negócio é bom é bom que tenha uma mudança é bom que a gente veja é o surgimento do bitcoin das criptomoedas daí que vem ou vem outro ponto né vai chegar uma hora que isso daí vai ser usado pro nosso mal isso é um fato né não seja inocente por favor então vai chegar uma hora que o governo o estado vai burocratizar dificultar tanto o negócio que vai ser assim infinitamente melhor pra sua saúde mental você fazer a burrada né então você vai colocar o bitcoin na mão do governo na mão de um banco na mão de um consultor diante no contexto geral porque você ter bitcoin vai ser ou proibido ou praticamente proibido de tão difícil daí é claro que sempre tem um ou outro espertinho que vai falar assim não eu vou lutar pelos meus ideais libertários aí eu vou pô se você é pai de família já era essa história de ideais libertários lutando contra o estado tá por quê se você é pai de família o que você faz é gerar riqueza pra dar conforto pra sua família isso daí é o básico se você assumiu esse papel é o básico você tem que gerar riqueza pra você gerar riqueza não pode ser só uma riqueza virtual você tem que ter bens você tem que ter um carro bom uma casa boa pra oferecer pra sua família porque afinal de contas é a coisa mais importante do mundo que você tem né a sua família a família que você constituiu né o marido com o qual você casou a esposa com o qual você casou o filho os filhos que você teve enfim esse é o maior bem que existe então você vai fazer o máximo possível pra manter eles bem essa é a ideia né então é difícil pra caramba ah não mas eu vou eu não tenho família eu vou ser solteirão o resto da vida beleza mas você também não pode constituir empresa por quê você vai ter 10 funcionários lá daí eles percebem que a empresa tem alguma coisa relacionada a criptomoedas ou você tem o estado tem um poder gigantesco quanto ao investidor institucional as empresas ele pode ferrar com você daí nessa você tem 10 funcionários os 10 vão se ferrar junto com você tudo bem que os caras vão lá é conseguem outro emprego depois mas ainda assim é uma dor de cabeça né é uma dor de cabeça você não sabe como vai estar o cenário amanhã então você tem que ser solteiro e não empreender olha eu vou dizer um negócio pra você é difícil você chegar nesse patamar solteiro não empreender sem filhos então vai chegar uma hora que não é que bitcoin vai ser proibido mas vai ser extremamente difícil você usar sem declarar e quando você for pego não declarando não vai ser só declaração sonegação não dá cadeia é mas eles vão falar que você está ocultando capitais vão falar que você está fazendo lavagem de dinheiro e ó os caras mudar a chavinha lá e ferrar com quem usa criptomoeda é rapidinho então isso que está acontecendo aqui em relação a China que a gente leu no começo desse vídeo é justamente o reflexo do que a gente vai ver no futuro não é nada diferente disso a China no máximo lá pode negócio de NFT no máximo tá a China um amigo meu fala o temista que fala assim que a China é o tubo de ensaio do mundo as coisas acontecem primeiro lá pra depois acontecer no resto do mundo e como a tendência do Estado é sempre crescer sempre inchar então pra gente ver qual é o futuro do Estado inchando é você olhar pra China é você olhar pra Venezuela é você olhar pra Cuba é isso cara é isso não tem como ser diferente ah mas o Bitcoin oferece aí um risco para o Estado ainda bem que tem alguma coisa que ofereça o risco ainda bem porque se não tivesse nada a gente tava lascado né não tô falando que o Bitcoin é o salvador vou repetir essa frase aqui porque faz bastante sentido né Bitcoin não é Jesus Jesus salva sua alma salva você enfim mas as suas coisas seus problemas você que tem que resolver Bitcoin então não vai te salvar de nada né ele é uma alternativa uma ferramenta que a gente tem no meio desse caminho dessa vida aqui pra buscar liberdade financeira então ele não é o salvador quem vai resolver tudo né pode ser até que piore em alguns aspectos depois que o Bitcoin as criptos no contexto geral estiverem implantadas mas pra esse momento pra essa década acredito eu ele representa uma oportunidade gigantesca de liberdade financeira e ele tá até desestruturando governos porque que você acha que os Estados Unidos tá aí processando é Binance a Paxos a Ripple Coinbase e todo mundo porque os caras tão com pavor tão morrendo de medo disso daí eles tão desesperados sabe então no fim das contas né a alternativa que a gente tem pra liberdade financeira é Bitcoin mas eu não sei até quando isso vai porque vai chegar uma hora que o cerco vai se fechar cada vez mais e vai ser difícil você fugir mas enquanto a gente tem oportunidade a gente trabalha com as ferramentas que temos tá certo então é isso muito obrigado por ter assistido espero que o material tenha sido útil e até mais é isso